É porque a gente faz planos, né? Eu sempre quis ser apresentadora de jornal. Daí, quando eu fui trabalhar na TV Globo no Oroeste Paulista, eu era assistente de produção. E daí, quando eu acabava o jornal, eu pegava os scripts que estavam todos no chão, chegava em casa e colava no espelho pra ver se eu era capaz de repetir tudo aquilo que a jornalista tinha repetido a apresentadora, sem mexer o olho. Porque eu tava na frente do espelho com aquele script um pouquinho mais pra cima. E eu treinava todos os dias, porque eu pensava assim, bem, eu sou formada em publicidade. Agora eu tô fazendo jornalismo pra conseguir trabalhar aqui. Então, qualquer dia desses, vai faltar uma apresentadora e eles vão falar, Mara, você senta lá e apresenta? Só que, né? Dez pessoas na minha frente pra fazer isso. Mas eu achava que eu podia ser uma delas. De um dia, eu fiz um teste pra previsão do tempo. Daí, eu liguei pro Vinícius e falei, tem uma coisa pra te contar. Ele falou, eu também. Eu falei, conta a sua primeira. Ele falou, a gente vai morar em Portugal. Vou fazer residência em Coimbra. Conta a sua agora. Eu falei, né? Vou tirar meu passaporte. Não tinha. Não tinha. Pintei a unha de vermelho. Não tinha o que falar. Porque tinha aquele momento de construção de família, né? Daí, a minha vida nunca caminhou pra isso. Guardou o sonho no bolso, né? Mas daí, eu fui pro mercado editorial. Porque, assim, o jornalista, ele precisa se encaixar em alguma coisa, né? E ele pode, porque tem muitas camadas ali. E daí, fui pro mercado editorial. Então, eu ainda acho que um dia também vou pra TV. E daí, quando eu olho pra Oprah com 70 anos, quando eu olho pra estilista da Dior com 60, quando eu olho pra Demi Moore com 61, eu penso que, dos 20 aos 50, muitas coisas maravilhosas me aconteceram e outras difíceis. Mas o que tem pra me acontecer daqui pra frente? Senhor, querido, se preparem, porque, assim, tem muita coisa boa. Aos 60, aos 70, aos 80. Olhem pra Elô Pinheiro aos 80 anos. Elô faz 81 mês que vem. Ela está maravilhosa. Ela tem 80 anos? 80 anos. Não. Magra, linda, feliz, dança, vai até o chão, usa salto. Ela tá um espetáculo. Foi o ano passado o aniversário dela de 80 anos. Foi no Rio de Janeiro. Foi lindo. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa pra fazer. A gente não pode mais deixar a idade maravilhosa. Vai fazer 81 dia 7 de julho daqui. Agora. 7 de julho faz 81. Semana que vem. Parabéns ao fim. Então, assim, não dá pra gente colocar mais o tempo, o limite. Não dá pra gente ouvir o que os outros tempos vão falar, que não nos acrescentem. Porque a gente tá na idade, no tempo de fazer tudo o que a gente quiser. Se a gente acreditar que pode, se a gente buscar um jeito de fazer, vai fazer e vai dar certo. E, às vezes, não vai ser por aquele caminho que você tanto sonhou. Às vezes, vai ser por um caminho melhor. Muito melhor. Que você nem podia imaginar que fosse viver. É. E aí, tá aí, Elô Pirinheiro, vencendo todos os preconceitos de etarismo e esse discurso seu. Maravilha muito nesse sentido, né? Sim. De falar, olha, gente, peraí. Desculpa, se eu chamasse a coroa de 40 anos, desculpa. Vai pra aquele lugar. Não sou. Posso até ser. Mas tô aqui, ó. Monza, esporte, 83, quatro portas, ar-condicionado de fábrica. Pouco rodado, que não me dá muita coisa boa isso. Eu devia ter aproveitado mais. Mas, por onde passa, chama atenção, entendeu? Tipo, é isso. Desculpa, mas não vem falar que você não tem idade pra isso. O quê? Não. Acho que a gente tem idade pra ser o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Sabe? Por mais que a sociedade, às vezes, fale o contrário, fala, amor, vai ter que lutar um pouquinho mais pra me convencer do contrário. E é isso que a gente precisa, sabe? A gente não pode se deixar boicotar pelo que as pessoas falam, porque a sociedade impõe, não, você não tem mais idade pra isso. Eu falei, não. Acho que a gente já venceu tanta barreira, tanto preconceito, tanta coisa, né? Que não é... Não pode, gente. Não pode. Acho que a mulher chega aos 40, chega aos 50 e no auge. Se senta, tá brilhando, tá dona de si, cheia de coragem, sabendo o que quer e o que não quer. Eu vi um vídeo de um senhorzinho de setenta e poucos anos com o diploma acabando de se formar na faculdade. Não sei se era de direito, de medicina. Acho que foi medicina. Ele foi visitar a mãe daí, né? Foi visitar a mãe de 90, chega com o diploma e fala assim, olha, nem foi na minha formatura. Olha que presente isso, né? Realizar um sonho aos 70 e poucos e ainda a sua mãe estar viva ali, presente pra você mostrar o diploma. Então não tem, não tem essa coisa de idade mais. Tem uma coisa muito... É diferente a idade pro homem e pra mulher, né? Sim, é. O homem mais velho, ele é visto como, ah, ele tem mais sabedoria, né? Sabe mais, tal, e a mulher já é meio que ultrapassada. Ah, já passou. Meio que tem uma relação com a vida fértil, útil da mulher, com a possibilidade da mulher ser, estar viva pra sociedade, né? Quase como um link ali. Entrou na menopausa, ela parou de existir. Pra tudo. Não tem mais idade pra ter filho, não tem mais idade pra nada, né? É. Quando é exatamente o contrário, né? Porque é a hora que a gente tá mais, assim, mais disposta a fazer as coisas pela gente, já criou, já tá grande, já passou por aquele momento e agora você pode se dedicar ainda mais. Sim. No seu profissional, né? Porque agora não tem mais preocupação. Não, imagina. Já foi. Cris, eu tenho 40 anos, já tenho dois filhos, é... Cara, já vivi tanta coisa e agora a única coisa que eu quero é realmente focar no que me interessa, que é o meu trabalho e criar meus filhos, educar meus filhos, dois homens pro mundo, que sejam dois homens incríveis. Mas o meu tempo todo é pro meu trabalho, então é tão gostoso. Pois é. Por isso que é tão importante você fazer também algo que você te deixe feliz, né? Que você goste, assim, então... Não vai dar pra fazer isso sempre, né? Porque a gente fala, eu... Essa coisa de que, ai, faça o que você ama, que você não vai ter problema. Gente, faça o que você ama, você vai ter um monte de problema. É. Mas você vai resolver esse monte de problema com tranquilidade, porque você tá focada no teu negócio. Agora eu quero aproveitar o Vênus, Cris, pra dizer pra essa mulher, 40 a mais, 50 a mais, que se você tá afim de voltar pro mercado de trabalho, de refazer sua vida, você vai ter que prestar atenção na sua rede de relacionamento, de tá perto de pessoas que você realmente precisa, que vão somar na tua vida. Você tem que tá disposta a fazer as pazes com tudo. Com o teu passado, ficar em paz com o teu futuro. futuro, você tem que, de uma vez por todas, elaborar qual é o teu verdadeiro talento, o que realmente você gosta de fazer, porque eu vejo que as pessoas falam muito de querer, mas não sabem nem por onde começar a buscar. Então, a gente precisa de rede de relacionamento? Precisa. Se você não tem, tem que fazer. Vai pra academia, vai fazer aula de dança, vai fazer uma caminhada, aproveita pra começar na fila do supermercado, tem que começar a fazer uma rede de relacionamento e anotar os telefones das pessoas. Tem que valorizar o próprio talento. Qual é o seu talento? Eu sei fazer bolo, eu sei fazer brigadeiro, eu sei colocar uma mesa bonita, eu sei fazer arranjo com flores, eu sei escrever, eu sei falar. Acha o seu talento e pratique o seu talento, porque, assim, nada vai cair no nosso colo se a gente não se movimentar. Pra umas pode ser mais fácil, pra outras um pouco mais desafiador, mas todo mundo enfrenta durante a caminhada pra se colocar no mercado, é um problema. Um ou vários problemas, né? Quem tem um, normalmente, tem vários. Então, assim, eu acho importante a gente falar disso, porque, às vezes, a pessoa pergunta e fala, mas pra ela é fácil, ela é bonita, pra ela é fácil, ela é inteligente, pra ela é fácil, ela é bem relacionada. Pra ninguém é fácil, né? Mas se você não descobrir qual é o teu começo, não vai acontecer. Eu acho que a mulher de 40 hoje, ela tá muito naquele, é muito difícil chegar aos 40, porque você tem que olhar pra tudo, você não pode deixar nada pra trás, né? Você tem que tirar tudo debaixo do tapete, falar, bom, peraí, deixa eu ver o que que eu coloquei aqui embaixo do tapete ao longo da minha vida. Já tive filho ou não tive filho? Quero ter filho? Casei, descasei. Meu casamento, casei, meu casamento tá ruim, vou me separar? Ah, casei, quero ter filho. Será que eu realmente quero ter filho? Ou a sociedade tá me impondo que eu preciso ter filho? Então, acho que é o momento da vida que você é forçada a tomar muitas decisões. Pôr no balanço, né? Pôr no balanço tudo. E aí, você vai ver o que você vai dar prioridade, se é o seu trabalho, se é a sua vida pessoal, se é a vida da família com os filhos, ou se não vou ter um cachorro, um gato. É muito difícil pra mulher. E aí, a mulher de 40, ou ela tá muito bem, porque ela conseguiu tomar essas decisões com muito clareza ao longo da vida dela, ou ela tá muito mal, ela tá muito perdida. Então, existe meio termo. A mulher de 40, ela não tá em cima do muro. Ou ela tá de um lado, ou ela tá de outro. O que é muito ruim, né? Por isso que é tão importante a sua fala, Mara, porque eu acho que realmente, pra mulher, é muito difícil ela fazer rede de relacionamento. Mas é necessário. A gente precisa aprender a se relacionar, assim como o homem faz a vida inteira. A gente tem dificuldade, até porque, vamos lá, somos quatro mulheres aqui. Mas o bicho ruim, né? É. Porque, assim, virou as costas, tá uma falando mal da outra, tá não sei o que lá. E eu acho que a gente não pode perder tempo com isso, sabe? É se conectar com pessoas que realmente tem a ver com você. Nos interessam, mas num bom sentido, de tipo, que podem te colocar num lugar legal, mas que também tem afinidade com você. Até porque as amigas que a gente carrega, às vezes até os 40 e 40 e poucos, algumas vão ficar pelo caminho. Outras vão ficar pra sempre, pro resto da sua vida. E tudo bem você não carregar todo mundo pro resto da vida, né? Porque a gente vai se atualizando, a gente vai atualizando a nossa identidade. É tão importante a gente atualizar essa identidade. E a mulher de 40, mais ainda. Fala, peraí, quem eu sou aqui? Sim. E se ela aos 40 não souber quem é, ela precisa descobrir. Tem uma coisa que é muito triste a gente perceber pela internet, que muitas vezes o comentário mais maldoso vem de uma outra mulher. É uma sacanagem. Isso, cara, eu fico desacreditada. Desacreditada. Eu falo, não é possível. Mas isso é o espelho da insegurança dela. Claro, claro. Eu falo isso muito, porque eu falo assim, o bom da internet é que a pessoa vem falar no seu perfil, mas você tem o perfil dela pra entrar. E quando você entra, normalmente você entende porque ela está escrevendo aquilo, né? É, mas assim, é tão chato, né? Pois é. É tão chato, porque assim, pode não parecer, mas dá um pezinho ruim na gente, né? Você pode ter lá 10, linda, maravilhosa, não sei o que, mas tem uma crítica que você fala, poxa, eu não mereço essa crítica. É, tem uma lá que chama de feia. Daí você entra no... Ela parece um filhote de cruz credo. Ela é horrorosa, mas tem a falta do cachorro, né? Daí você já deleta, que você fala, eu não quero essa pessoa dando opinião sobre mim, porque ela não merece. Agora, se é, né? Uma linda, maravilhosa, falando de alguma coisa, você fala, peraí que eu vou prestar atenção nisso aqui. E às vezes também é linda falando mal de você, então também não tem tanto essa... É, claro. Esse pesar, mas... Outro dia, um cara mandou pra mim falando da franja e eu entrei no perfil dela, ele era careca. Eu juro, eu juro. Eu falei, meu amigo, o teu cabelo desistiu de você. É isso. O teu cabelo desistiu de você. Eu não tô falando nem tua mãe, tô falando teu cabelo. Você falou, não quero conviver com esse ser humano aqui. Teu cabelo caiu. Ah, eu adoro uma frase tua que você fala assim, ai, eu faço a minha playlist, às vezes eu mesma não suporto a minha playlist. Eu faço a playlist pra ouvir e pulo as músicas que eu mesma escolhi. É, então assim, a tua opinião não vale nada, né? Exato, não é? Exato. Mas eu ouvi falar isso porque teve uma mulher que veio falar da franja e aí ela falou, ah, isso é coisa de adolescente, alguma coisa assim. Eu falei, que bom que esse é teu comentário porque quer dizer que eu ainda encontro jovem na idade minha. Espero que eu se encontre em você também pra deixar alguma coisa jovem. Eu acho que a sua franja combina com você, Cris. Cara, não. Super combina. Eu adoro. Eu nem consigo te imaginar sem franja. Eu adoro. Eu gosto da franja. Tiago adora a franja. Tá funcionando bem com a minha vida. Não, eu fico pensando assim, essa pessoa tem uma autoestima fora de série porque ela acha que ela vai comentar e eu vou falar, ah, não, agora tirei a franja. Não, porque que a Catarina Macedo falou que não guarda a minha franja então amanhã... Ah, pelo amor de Deus! Chega às vezes no meu direct, fala com a Cris pra ela tirar a franja. Oi? Eu? Nada a ver. O que você tem a ver com isso? Mas a pessoa tem essa... É mais feliz que no meu direct às vezes chega assim, você pede pra o João Kleber me contratar pra eu fazer as pegadinhas e elas mandam foto de biquíni pra mim e eu falo, oi? Vou falar, querida. Pra você, você recebe no dia de mulher. Entendi. Olha essa vida. Aqui meu teste. Aqui meu teste. Fala pra ele me contratar pra eu fazer pegadinha e eu falo, claro. Claro, vou te avisando qualquer coisa, viu? Vai indo, vai indo. Vai indo. É muito bom. Eu acho que as pessoas não têm muita noção do que significa Instagram e rede social porque assim, é como se fosse a nossa casa, né? Não dá pra gente ter noção de todo mundo que tá participando, passando ali na frente da casa ou que tá na porta e até das que vão entrar. Mas a partir do momento que você tá visitando a minha casa, me respeita. Não pode visitar a minha casa e tacar um ovo, né? Falar uma coisa feia. Não dá. Eu acho que quando você entra pra... A não ser que ali tenha uma pergunta de alguém que você não conhece, né? Olha, vocês preferem o azul ou o amarelo? E aí você pode tacar o pau no amarelo, no azul? Mas você fez uma postagem tua, seja de uma foto, momento seu, uma coisa do seu trabalho, como é que alguém acha que tem o direito de ir lá e fazer um comentário ruim? É porque... É muito inacreditável isso, né? Na internet a pessoa tem essa coragem. Eu sempre digo isso. Fala assim, se a pessoa estiver num barzinho, aí você tá no barzinho, tá tocando uma música ali. A pessoa pode tocar errado, pode sair do tom, pode desafinar, pode acontecer o que for. Ela não vai levantar da mesa dela e falar assim, oi, tudo bem? Queria dizer que você é ruim. Não, não tem coragem. Não, não vai acontecer. Mas na internet ela faz. Mas, que tá atrás da tela, né?